A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A retomada das obras de duplicação da BR-116 entre Guaíbe e Cristal pautou a audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa em Camacuã. A audiência ocorreu com a participação da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Gaúcha e foi presidida pelo deputado Eduardo Loureiro. Conforme o engenheiro responsável do DENIT na região, Valdimir Casa, para ser finalizada a duplicação, mais o contorno de pelotas, são necessários mais de R$ 600 milhões. Porém, os recursos disponíveis somam apenas R$ 6 milhões do PAC, ocorrendo o risco de paralisar a duplicação completamente até agosto. O deputado estadual Zé Nunes informou que está criando uma frente parlamentar em defesa da conclusão da duplicação da BR-116 no trecho entre os municípios de Guaíba e Pelotas e as obras no entorno da cidade de Pelotas. Nosso objetivo é promover debates, estudos e políticas para a criação de um novo movimento social e político de todos os segmentos em defesa da conclusão desta importante obra de infraestrutura de nosso Estado, reunindo deputados estaduais e federais, senadores, administrações municipais, associações de municípios, FAMURS, Governo do Estado, Governo Federal, DENIT, Sociedade Civil e Comunidade em geral. Legenda Adriana Zanotto